Música Nada de jogo do bicho, pelo menos enquanto durar a operação padrão das polícias militar e civil. Eles agora estão de olho nas bancas que fazem esse tipo de jogo de azar proibido no Brasil, tanto aqui em Campo Grande como em outros municípios do estado. Veja só o que aconteceu em Dourados. Bancas e mais bancas de jogo do bicho fechadas em Dourados. Bastou a polícia anunciar que esse seria um dos alvos da operação padrão para que esse tipo de jogo de azar ficasse suspenso, pelo menos enquanto durar o manifesto dos policiais do estado, por melhores salários e condições de trabalho. Em frente ao batalhão da polícia militar, cabos, soldados, a paisana, fazem uma concentração antes de seguir para Campo Grande. Eles irão reforçar o movimento na capital onde será realizada a assembleia e não descartam a possibilidade de aquartelamento. Isso vai depender do governo. Se ele atender as nossas reivindicações, nós voltaremos ao normal. Se ele não atender as reivindicações, já estamos acertados e vamos aquartelar. O que quer dizer? 30% do efetivo só trabalhando, que é um aquartelamento legalizado. Esses 10.23 que o governador ofereceu só foi para soldados, sendo para Cabo, até subtenente sargento, continuou 6%. Isso nós não aceitamos. Para a polícia civil, o governo do estado ofereceu pouco mais de 9%. A categoria não aceitou e o protesto continua. Na delegacia de Dourados, viaturas paradas. No setor de registro de ocorrências, que costuma ficar lotado, pouco movimento. Parecia até que a paralisação de um dia dos policiais civis não havia terminado. A primeira delegacia da Polícia Civil de Dourados, que é considerada a maior do interior do estado, e que normalmente registra 35 ou mais ocorrências por dia, ontem realizou apenas 6, consideradas graves, flagrantes de tentativa de homicídio e de tráfico de drogas. Hoje, os policiais civis, que estavam de braços cruzados, voltaram a trabalhar. Os policiais civis retomaram as atividades em Mato Grosso do Sul, mas não descartam uma nova paralisação. Além do aumento salarial, eles lutam por uma melhor estrutura dos órgãos de segurança no estado. E isso tem a ver com a ampliação do efetivo. Em Dourados, por exemplo, considerada uma das cidades mais violentas de Mato Grosso do Sul, faltam policiais, até mesmo, para o serviço investigativo. Na cidade de Dourados, aqui, por exemplo, precisaríamos mais de 25 policiais civis para poder realizar um trabalho contente. A questão é só salarial, é estrutural. Falta, nós temos um desce de 800 policiais no estado de Mato Grosso do Sul. Pois é, a repórter Elia Nogueira citou aí na reportagem que parte dos policiais de Dourados está a caminho aqui da capital para participar de uma assembleia que será agora às duas e meia da tarde. A Associação de Cabos e Soldados vai decidir durante essa reunião na assembleia se aceita ou não a proposta de aumento salarial de 6% feita pelo governador do estado no início desta semana. A categoria reivindica que o salário de todas as patentes seja vinculado ao dos coronéis. Com isso, o soldado iniciante, que hoje ganha R$ 1.900, passaria a receber R$ 3.702. Na semana passada, eles negaram a proposta de 5%. Obrigada. Obrigada.